E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Flipknife Um joguinho muito legal Que eu descobri ele na Play Store à toa Tava lá mexendo e vi ele Ah, eu vou baixar pra ver como é que é E galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou dar jogar, né? Essa é a primeira faca que a gente começa E qual que é o básico do jogo? A gente vai deslizar o dedo na tela e a gente tem que fazer a faca girar Mais vezes e cair E enfincar, né? Na madeira, vamos ver se agora... Ah, agora foi, ó Quantas mais vezes você fizer, mais pontos você ganha pra você comprar mais facas, galera O que é bem legal Vai ficando cada vez mais difícil Porque como vocês podem ver, eu tô indo pra direita aqui, né? Aí de vez em quando eu tenho que jogá-la um pouquinho mais pra esquerda Pra ela cair direitinho No começo você sofre bastante E essa faca que eu tô usando não é muito boa pra fazer isso Conforme você vai jogando que você vai aprendendo Vai pegando os macetes Deixa eu mostrar aqui, ó Eu tenho essa outra faca menorzinha Como vocês podem ver, o peso e o ouro por volta das duas É a mesma coisa Só que eu tenho essa daqui Que ela tem um pouco mais de peso Inclusive pra esse modo aqui Eu não gosto muito dela, não Olha lá, ela é muito difícil de você enfincar na madeira Só que ele não tem só esse modo, viu, galera? A gente tem aqui, ó A gente tem que... Vamos dizer, ir pulando, né? De um lugar pro outro E eu tô errando miseravelmente nisso Nossa! Quero ver pra mim passar pro outro agora Acho que eu vou pular um É, acabei porque eu pulei um Acho que eu consegui lá no da frente Não, não consegui Peguei a moedinha, o que é sempre bom Vou tentar aí no que tá aqui Nossa, esse foi feio De vez em quando aparecem uns memezinhos Opa, aquilo ali vai me dar muita moeda 20 moedinhas de grátis Não de grátis, né? Porque eu consegui chegar ali, mas tudo bem Vamos pro próximo modo de jogo Que é a escalada Se eu não me engano é essa faca aqui Que é boa pro modo de escalada E basicamente a gente tem que escalar Tem que ir de um lado pro outro Ih, errei Foda é isso Começa do zero quando você erra Ah lá, já errei de novo Esse é o modo que eu Pessoalmente achei mais difícil Vamos lá, vai pro outro lado Joga aqui pro outro lado Eu não consegui escalar muito Nesse modo Ah, não consegui fazer ele girar Não, não quero assistir anúncio pra renascer E tem o tiro ao alvo E a melhor faca é essa daqui Com certeza que você só vai puxar E no alvo já era É muito fácil cumprir essa Inclusive é o jeito que eu tô fazendo Pra farmar o dinheiro do jogo Porque mesmo não dando muito dinheiro Opa, falhei miseravelmente Esse modo Você consegue fazer um combo muito grande E aí você consegue Bônus Por pontuação, né? Vamos assim dizer Vamos ver se eu vou conseguir aqui Aí cai aquela caixinha que tá ali em cima Oh, eu soltei antes Mas Vou deixar por aqui então Se eu não me engano Já mostrei todos É, já mostrei todos os modos E aquele lá O último aqui, ó Esse alvo é o que eu acho O mais fácil pra ganhar dinheiro, galera Vou mostrar aqui pra vocês Tem muita faca Mas muita faca mesmo Algumas você só precisa assistir vídeo Várias vezes pra destrancar Inclusive esse jogo tinha que chamar Flip Blades, né? Porque não tem só faca aqui Se eu não me engano Eu vi um machadinho por aqui Acho que é na terceira área É, tem um machado ali Tem uma pá, parece Então não é só Flip Knife, né? Tem mais coisas envolvidas Tem esse sistema de medalha aqui Conforme a gente vai fazendo os lançamentos A gente vai ganhando As coisas, né? A gente pode cumprir Os objetivos E ganhar mais moedas Mais rápido E era isso que eu tinha pra mostrar Pra vocês, galera Não se esqueça de baixar o jogo Vou estar deixando o link na descrição Como eu deixo em todos os jogos aqui Que eu trago de Android Não se esqueça de avaliar Deixar seu curto se eu gostei Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau